E muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês! Seguidores aqui do Cafeteria Play, eu sou o Alas Espínola e hoje lhes trago The Ghost Train, game aí que é da mesma desenvolvedora de um jogo que já apareceu aqui no canal chamado The Convenience Store, jogo de terror, esse estúdio tem o costume de fazer games de terror daquele estilo, eu gostei muito daquele game que a gente jogou, The Convenience Store, apesar daquele sustinho básico e tal, mas eu vim aqui, o The Convenience Store, por incrível que pareça, foi lançado no mesmo ano de 2020, e esse aqui também é o jogo mais recente dele, se eu não me engano, e eu tô louco pra testar, então bora testar junto, não esquece de dar like, se inscrever, ativar o sininho, e vai lá ver o nosso canal da Twitch, twitch.tv.cafeteriaplay, vai lá que essa gameplay que você tá assistindo foi feita ao vivo por lá, então tá muito louco por lá, e também vai ver o nosso podcast, Cafeteria Cast, tá no Spotify, tá no iTunes, tá no Deezer, então vambora pra esse negócio aqui agora! No chat aqui, vocês são foda, vambora, 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 o que que é? Eu buguei o jogo, você tá no sacanagem, eu cliquei em New Game e o jogo começou a rodar, opa, opa, Caramba, só porque eu falei da tela, hein, só porque eu falei da tela, apareceu ali do lado, ali ó, o game tá, caraca, o mouse tá, ó, sensível pra cacete, desliguei o V5, desliguei, beleza, beleza, vambora, tá, é, a tela vai tá meio cortada ali, mas vai ter que ser, eu vou, eu vou descer pela escada que sobe, porque eu sou muito louco, tem um tempo antes de eu, de eu entrar, né, poderia dar uma fumada, ah, minha garganta tá, tá na merda, né, melhor pegar alguma coisa, meu estômago tá doendo também, beleza, vamos andando aqui então, eu não faço ideia do que esperar desse jogo, os gráficos tão melhorzinhos comparado ao outro, hein, eu não sei se eles pararam de fazer aqueles títulos, bem que eu gostava muito da, nossa, mano, nós somos um vampiro, nós somos um vampiro, mano, olha isso, cara, a estação tá, tipo, na moral aqui, ó, toda cheia de iluminação e pá, aí você entra aqui e tá, a nossa pia aqui, tá, usar o toalete, sim, vamos usar o toalete, vamos usar o toalete, vamos usar o toalete, estamos de boas, pronto, isso aqui é aquelas, 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 aquelas toalhas, toalhas, aquelas, aqueles assentos que são no chão, né, mano, isso tem bastante no, 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 os bagulhos orientais aí, né, bom, beleza, Tô louco, é, é aquela, né, mano, eu já fiz, já fiz, em um banheiro, por que não fazer no, no outro, ah lá, ah lá, o bagulho é no chão, mano, é assim que é a, as privadas lá no, em alguns locais da China e tal, ó, tem que agachar e fazer agachada, loucura, né, a gente tem a parada meio que ocidental de sentar lá, não, ah, o bagulho é se quiser, se fica de cócoras e, se quiser, tem aqui, comprar uma bebida, claro, claro, tô com sede, ligamos aí um Gatorade, chinês, já bebeu? cara, não vai querendo, nossa, a gente tinha tudo bem o feminino, cara, cara, que bando de tarado, mano, meu Deus do céu, ainda bem que não sou eu que tô controlando o personagem, cara, de cox, sai mais fácil, caraca, mano, eu não sei se eu ia conseguir, olha só, eles têm uma área pra fumante, velho, você entra lá e, e fuma, que loucura, olha aí, cara, aqui também tem cultura, vocês aprendendo, uma cultura diferente, velho, ó, fuma, pode fumar, nossa, tô fumando, mano, é bom que quem quer sentir o cheiro dessa merda aqui, entra aqui, né, nossa, isso ia ser muito bom, cara, mas brasileiro não ia respeitar isso aqui nem fudendo, tá, e aí, irmão, já, já fumou, tá bom? tá bom, cara, meu Deus, legal, podemos ir, podemos ir, esse pessoal é famoso por fazer games até que rápidos, né, de no máximo uma hora e pouquinho, tô vendo se esse aqui, vamos ver se esse aqui vai ser o mesmo esqueminha, tá, tem alguma coisa pra comprar aqui? Não, né, eu posso pular? Não, né, tá, bom, eu acho que brasileiro ia fumar na trilha do trem, é verdade, é verdade, que isso? Opa, chegou, mano, aqui, entramos, entramos, tá tudo de boa, fizemos aí, fizemos um xixizinho agachado, sentado, dá pra sentar, nossa, que negócio tenso, velho, agora, eu tenho que ir pro meu assento favorito, o, the corner of the second coach, o corredor do segundo sofá, the corner do canto, que corredor, tô muito louco, velho, o canto do segundo sofá, é aqui? Mas bem que, aqui é o terceiro sofá, mano, nossa, eu arrepiei, mano, eu arrepiei só de ver a, a cara da senhora, tudo bem, minha senhora? Ela está sempre no último trem e tal, eu quero deixar ela sozinha, tô cansado, e eu aposto que ela tá também, tá vendo? É exatamente isso, tem um fantasma aqui, mano, parece o fantasma do Super Mario World, mano, ah, cadê, cadê, onde é que é o sofá? Não é aqui não? Não? Aqui, 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 tem que ser sim, corredor, né, cara, eu tô muito louco, mano, corner, no canto, pô, que que é isso, velho? Tem uma barata na minha cara, mano, que coisa que é essa, velho? Minha saída já não, acabou de passar? Ou foi só a minha imaginação? Talvez eu possa conversar com alguém pra confirmar, vamos lá, então, encher o saco da moça, porque a gente disse que não ia encher o saco, né, mas agora a gente vai fazer o quê? Salve, minha senhora, você viu o que aconteceu? Sim, eu vi, mas eu não consigo me levantar pra fazer nada, mas bom pra você, aquela era a minha parada, agora eu tenho que pegar um táxi pra ir embora, devo conversar com o condutor? Bem legal da parte dela, é ela falando, é ela falando, é, tá claro que ela tá bastante cansada por causa do trabalho, eu posso te dizer pelos olhos dela, eu também, não, não, por favor, eu não posso deixar você fazer isso, eu vou, você fica aqui e descansa, ok, bom, me avisa se tiver alguma coisa que eu posso te ajudar, beleza, vamos falar com o maquinista lá, mano, maquinista, hein, vamos falar com o cara lá, porque passou, nossa, é burrice da nossa parte, a gente que dormiu ali, né, mas tudo bem, vamos lá, ih, não, aqui é o final do trem, pô, vamos pro outro lado, brilhou o bagulho ali, hein, vocês viram, vocês viram, ó, me brilhou ali, mano, vambora, essas janelas não dá pra enxergar nada ali dos lados, mano, tá, vamos pra cá, ok, nossa, que susto, meu relógio vibrou aqui, mano, moça simpática, eu, por um momento, eu li mosca simpática, velho, não era uma mosca, mano, era uma barata, mas é, a mosca era muito educada, né, velho, ó o cara lá, mano, ô irmão, você tá fazendo lá, do lado de fora, o que que é isso na sua mão, cara, ele, ele tá com uma bolsa de inseto, cara, salve, brother, escapou, eles três escaparam, como, é, é os bichos, né, não é ele que tá falando, não, já pensou, você tá conversando com um cara, alguém fala alguma coisa, o cara, eu sou com pressa, você pode andar um pouco pro lado, escapou, não estou com bom humor, não é bom, ele não tá ouvindo, tá bom, eu pego logo o que ele quer, ah, eu tenho que procurar os mosquitos do cara, mano, eu achei um, tô, 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 tô o seu mosquito aí, velho, bichão, tá loucaço, tô com mais medo do cara, do que do, tá bom, tem mais bicho, mano, cadê, não, não tem, opa, que isso, que isso, tem um negócio ali, eu não consigo pegar, mano, tá, deixa eu ver se eu acho mais bicho, caramba, como é que o cara deixa escapar um monte de, de, baratão daquele jeito, não, eram uns gafanhotos, na verdade, não era barato, né, é gafanhoto, mano, nossa, parece o Ronald McDonald, chinês, minha senhora, desculpe te incomodar, mas você viu, algum gafanhoto por aí, não, tá bom então, não precisa levantar não, viu, mas tá com mais preguiça aqui, caraca, até, até a gente achar os gafanhotos, já, já chegou na última estação, já deu uma volta, o metrô já chegou de volta em casa, parece uma mosca gigante, velho, opa, aqui, pegamos um, mais um, né, fia, você não viu mais um não, né, não, tá, opa, olha a sombra ali, mano, aqui, eu pego os dois assim, ou eu deixei cair um, bom, vambora, puta, só falta quando eu pego esse, quando eu pego esse, ele retorna aquele primeiro lá pra trás, vamos lá, vamos entregar pra esse merda aí, tô chegando, cara, tô chegando, irmão, tô chegando, tio, caramba, que da hora, mano, o metrô é cheio de coisa de anime, velho, salve, cara, tô aqui, e três escaparam, ah não, velho, ah não, velho, eu vou ter que pegar mais, eu acho que aquele primeiro lá voltou, mano, ou ele caiu no chão ali, deixa eu ver, quando eu peguei, tava no trem, tava na parte da, que a moça tava ainda, não tava, vai ser massa clipar o susto, não, vocês estão achando que vai ter susto, cara, eu já, eu, eu não vou me assustar, aqui nós tá, eu acho que eu vou desligar a cama, desligar a câmera ali, velho, o maldito voltou, 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 mano, voltou pra cá, velho, beleza, se joga com esses caras, nem dá medo, mano, se joga com esses caras aqui, é, é, suavão, vambora, eu ouvi, eu acho que vou desligar a câmera, a cama, vou desligar, mano, ó, tá escrito, horror game, jogos de terror, jogos desses caras são bons, jogos desses caras são bons, vamos entregar aqui o, toque tio, e agora, feliz, tá feliz, e bom, eu não, ah, agora você saiu da frente, né, cara, esse cara é muito simpático, velho, tá bom, se eu não ia mandar o, opa, tio, cadê seu, seu, seu nariz, cara, nossa, ei, você precisa de alguma coisa, se eu preciso de alguma coisa, é, eu quero que o trem pare na próxima estação, por favor, você esque, você esqueceu de parar na, na, antes dele, oh, é mesmo? Eu devo tá, loucão, eu, me desculpe pela inconveniência, a gente vai preparar uma compensação necessária pra você, tá, pelo erro, por favor, por favor, deixe sua, suas informações de contato aqui, tá bom, né, pra que nós ganhamos aí, passagem de graça pra, Kojima, que vacilo, mano, Kojima tem nariz, velho, tá, eu não tenho tempo, nem energia pra reclamar com a companhia de trem e tal, só estou tranquilo que não foi nada sério, cadê a cara desse maluco, eu também não sei não, mano, vou deixar passar dessa vez, e eu não estou, né, esperançoso pro trabalho de amanhã, o que eu tô fazendo com a minha vida? Bora, vambora, caraca, eu coloquei a minha, a câmera embaixo ali, agora eu tô tampando a legenda, né, velho, aqui, opa, vambora, segundo dia, ó, esses caras fazem os games meio que parecidos, né, o formato, né, vários dias passando, a gente sempre tendo que ter uma coisa relacionada a trabalho, né, se bem que eu vi que ele tem outros games, games de outros tipos interessantes também, que tem aqui, dá pra usar? Mesmo esqueminho de sempre, rotina, rotina, isso se chama rotina, eu processava e ficava rico, foda-se, não, mas eu acho que não ia ser suficiente pra ficar rico não, mano, e aí? E aí? Aqui, até o tempo do cara conseguir, sair sim? sair sim? Bom, não aconteceu nada demais ainda, né, vamos ver o que vai, se bem que o jogo tem que, né, tem que, tem que, salve, tem ninguém? Não vou entrar aí não, comprar uma bebida, sim? Comprar aquele Gatorade, né, energético não dá, nem café, Beleza? E vamos lá fumar, né? Rapazinho, pega bem com o cigarrinho, beleza, Fuma aí, irmão, vamos esperar, pessoal, vou até encostar na parede aqui, olha lá, o negócio tá piscando, mano, Por que que tá piscando, mano? Tava piscando antes? Já tá fumando de novo, Vou encostar aqui, ó, o trem tá vindo, tô ouvindo, tô ouvindo barulho, chegou, 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 vamos correr, dá a mão, faz, aquelas pessoas que não, não sabem pegar metrô, tipo eu, levanto o bração assim, só pra ver, a luz queimou, você viu? A luz parou, é, a luz parou de piscar, mano, tá, ali não dá pra ir, aquilo ali não parece um rosto, tá vendo, dois olhos aqui, meio que o nariz aqui, a testa vem aqui, ó, você é louco, vamos pro nosso cantinho lá, sentar e dormir, deixar o, o maquinista passar, no nosso lugar de novo, né? Ela tá mais pálida, hein, mano, ela tá mais branca ali, velho, ela tá aqui de novo, não vou mentir, tem uma parte de mim que está bem confortável, sabendo que ela vai estar aqui, talvez eu devia falar com ela, vamos, vamos atrapalhar o descanso da moça assim, ela tá mais pálida, mano, você é louco, um, ei, normalmente eu não, não tenho, né, não gosto de pegar o espaço pra falar com ninguém, mas eu sinto que o gelo entre nós já quebrou, e eu acho que, obrigado pelo incidente de ontem à noite, ei, você conseguiu chegar em casa ontem, é, de boa? sim, infelizmente, ouro louco, por quê? se tiver tudo bem com você, eu tô todo ouvidos, muito obrigado, mas não tem nada pra falar nesse ponto, tá muito tarde, não tem, ah, não acho que tem nada demais você falar com as pessoas assim, depois de, os problemas e tal, não, está muito tarde, isso, eu desculpe, tá difícil, e eu não, eu prefiro não falar sobre isso, por favor, me desculpe, ok, bom, eu acho que você já me viu muitas vezes agora, né, eu estou sempre nesse trem, nesse horário, então, ok, vou manter, vou manter assim de boa, tá bom, é, a moça não quer falar, ela tá putona, eu acho que aconteceu alguma coisa na casa dela, ela deve ter brigado com o marido, com o namorado, com o filho, ou sei lá, o que, o curmão, né, alguém que é da, da família, vamos sentar no nosso cantinho, e dar aquele cochilo aqui, no metrô, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, meu Deus, que merda é essa, o que uma garotinha tá fazendo aqui, uma criança não devia estar nesse horário de tarde no trem, papai, eu não sou seu pai, ah, é, você parece diferente, bom, agora é melhor você ir procurar o seu pai, ah, sobre isso, eu não consigo lembrar onde meu pai tá, eu estava perseguindo um gafanhoto, quando eu vi no, que eu vi na janela, olha o cara aí, mano, olha o cara aí, é o mesmo moleque do outro, já pensou, mano, e agora eu tô com muito medo pra voltar sozinho, senhor, pode me levar, encontrar meu pai, bom, de qualquer forma, eu não posso deixar uma criança perdida aqui sozinha, acho que eu não tenho escolha, claro, ei, obrigado senhor, que isso, é, porque eu não consigo ver seu rosto, cara, vou procurar seu pai, vai, vamos lá, é esse cara aqui, o senhor é um excelente pai, hein, deixou seu filho só correndo no trem no meio da noite, cara, nossa, que cara achatado, irmão, ô moleque, vem comigo, ei, mister, tem uma coisa que eu tenho que falar, ei, mister, não é isso senhor, eu tenho uma coisa que eu preciso falar com você, o que foi? Bom, eu acho que eu esqueci como meu pai se parece, como que isso é possível? eu acho que é porque ele se parece com qualquer cara de meia idade, olha aí, o jogo está sendo xenofóbico aqui agora, isso é uma puta falta de sacanagem, aí a gente, por isso que eu achei que você era o meu pai, olha aí, cara, olha isso, que jogo, mau exemplo de jogo, cara, eu acho que o único jeito é conversar com as pessoas que parecem o meu pai, ok, tá certo, excuse me, com licença, desculpe te incomodar, você conhece essa garota? que? não conheço, tá bom, tá comigo moleque? criança quer dizer, é o moleque, é o menino, tá mandando, vamos ver se é esse aqui, que barulho foi esse? nossa, é o mesmo cara, mano? com licença, desculpe te incomodar, você conhece essa garota? não, por quê? tá procurando os pais dela? sim, ela disse que ela tá aqui com o pai, é bem raro uma criança dessa idade, tão nova assim, tá aqui sozinha, qual que é o problema das pessoas hoje em dia? exatamente, cara, bom, boa sorte pra você, valeu, irmão, tamo junto, ó o cara, o cara em pé aqui, mano, tá bem, cara, dá licença? desculpe te incomodar, você conhece essa garota? não, não conheço, eu achei que você era o pai dela, eu vi você dormindo perto dela, um tempo atrás, essa é a coisa mais estranha que eu já vi há um tempo, ele tá falando pra gente, mano, ele tá falando pra gente que viu ela dormindo perto da gente, velho, maluco gigante, o malucão é o Shaquille O'Neal, o chinês, não tem nada de engraçado sobre isso, imbecil, você acha que eu tô fazendo isso porque eu quero? então ele falou que a garota tava dormindo perto da gente, vamos continuar seguindo em frente, deixa a voa, com licença, você conhece essa garota? não, e não fale comigo, não pode ser, o pai dela não tá nem no trem, será que ele deixou ela sozinha aqui? o que que é isso? o que você tá correndo, fia? ela é rápida, hein, mano? o trem aumentou a impressão minha, o trem tá com mais vagões, aquele é o último, aquele é o último, pra onde ela foi? o que que é isso? cadê a mulher que tava sentada aqui? eu tô sonhando, mano, é um sonho, velho, tá tendo uns mosquitão, tá lá fora do, 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 eu ia falar do barco, velho, do trem, mano, do barco, que eu tô loucaço, velho, vambora, vambora, não, o que que foi isso? tinha um cara ali, mano? não, isso não deu, não deu susto não, não deu susto não, poderia ter, ah, vamos lá, essa era a minha parada, o que que foi isso tudo? eu tô provavelmente muito estressado, tá mesmo, cara, eu mal posso diferenciar o sonho da realidade, às vezes, legal, era pra assustar, então, esse aí não me assustou não, esse aí foi meio merda, até a parte da menininha, eu tava, tava com, na mão, assim, eu acho que tudo tá dando errado, porque eu tô descendo pela escada que sobe, mano, isso nunca dá certo, cara, fica a recomendação e a dica aí, nunca subam pela, nunca desçam pela escada que sobe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e os gatuelhos, tá, vamos lá, eu tô fazendo aqui, o xixizinho, fazendo um xixizinho, beleza, beleza, o que é esse barulho, tem gente lá fora, mano, tô batendo, meu Deus, quem que tava aqui, velho, alguém, ninguém aqui, não vou entrar aqui não, tem um, olha, tem negócio pra trocar a criança aqui também, ali também, você é louco, velho, aquilo deixou o tenso, no zônibu vai derrapar, música do ano, se foi feito esse ano, eu não sei, música do ano, pra quem estiver assistindo aí, procurem a música, o zônibu vai derrapar, com z mesmo, muito boa, muito boa música, vai vendo, o negócio vai piscar, e a gente vai ver uma criança do outro lado lá, mano, vamos ver, tá piscando, não, piscou, tá piscando, ah lá, ah lá, ah lá, tá vendo, tem uma pessoa lá, não parece que é a criança não, mano, parece uma mulher, sumiu, sumiu e queimou a lâmpada ainda, mardita, a pessoa aparece do meu lado aqui, maluco do céu, velho, tá certo, tá certo, deixa eu ficar encostado aqui, garantir que, que nada me assuste, tem um macaquinho com pintinho aqui, mano, onde você vai ônibus, ônibus não, nossa, eu já chamei de barco e de ônibus, velho, trem, beleza, beleza, tá bom bem, tá bom bem, a gente entrou aqui no último vagão, mano, mano, eu não vou olhar pra trás não, mano, não vou, não vou, não vou, ah, barco, ônibus e trem, tudo isso, ela não tá aqui hoje, para de ser stalker, cara, deixa a mulher, tava de folga hoje, cara, o que é isso? Mano, mano, é um bebê, mano, cara, para, velho, é um bebê, cara, o que é pra eu fazer, mano? Vou voltar, vou voltar, ah, dá pra não sentar aqui, senta, suave, esquece que você ouviu aquilo, mano, por que que esse cara não vai pro outro caminho, cara, não vai a pé? Eu ia a pé, mano, os bagulho tá lá ainda, eu tô de olho nos bagulho lá, mano, meu Deus, o que que tá acontecendo? Um blackout? Tem alguma coisa errada com esse trem, ah, vá, que horas são? Duas da madrugada? já passou muito da hora de chegada, tem que falar com o condutor, claro, vamos lá, é por aqui, né? agora as portas abrem, que isso? Eu vi um negócio azul, achei que era o Mega Man, mano, vamos lá, eu vou com tudo, véi, que se foda, Mano do céu, véi, cada porta que abre, é, tamo bem? Não abre mais, mano, é pra voltar? Tranquilo, vamos voltar, vamos voltar, tamo bem, você me assustou, viu moça? Qual que é o problema? Deixa eu te dar aquela respirada, calma aí, vamos dar aquela respirada, vamos dar aquela respirada aqui, qual que é o problema? Você não consegue ver que o trem está agindo estranho? Eu tentei o local lá do condutor, mas a porta está trancada, como que você consegue ficar tão calma? O que você está ouvindo? O que? Eu só consigo te ajudar quando você estiver ouvindo as vozes do mundo natural, what the fuck? Então, por favor, me diga. Na ordem de ouvir, o que você está ouvindo? Deixa eu só fechar o negócio aqui, que eu, beleza, beleza. É, Vamos lá. Sino. Sino. O sino. O sino, como é que eu aperto para... Start over. Vai. O sino. Depois dessas... Qual que é os controles aqui, mano? Inventário? A gente tem inventário aqui, velho. Caraca, isso aqui é mais sinistro, hein? Eu estou ouvindo a moto passando, calma aí. Start over. Start over. Vamos lá. Na ordem que você ouve, o que você está ouvindo, na ordem que eu estou ouvindo. Tem esse aqui, depois tem floresta, depois isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui. Deixa bem, minha filha. Deixa quieto. Deixa quieto, que você está loucona. Não sei se é um puzzle, aquilo, mano, mas eu estou clicando, não vai, velho. Vou tentar chegar lá no cara da cabine de novo, mano. Esse susto que eu tomei foi tipo um pouco parecido, só que o do convenience store foi pior. Quando o cara me assusta, quando eu chego na loja, sabe? O cara faz bull. Foi um dos piores sustos daquele jogo, inclusive. Olha. Mano, eu ouvi alguma coisa também, vocês ouviram? Tipo um bagulho de corrente, sei lá. Ó, uns passarinhos. Estou ouvindo uns passarinhos agora, hein? Ué, ela não estava aqui? Era no outro? É cada vagão? Os caras fazem bull. O cara se assusta mais com o cara morto olhando para ele. Eu acho que é cada vagão, então, hein? é cada vagão, né? Cada vagão, estou ouvindo uma parada. Vai do primeiro até o último. Beleza, beleza. Vamos lá. Tá. Cigarra. Aqui é cigarra. Um é cigarra. Anotem aí no chat para mim, por favor. Cigarra. Aqui é? Aqui é sino. Cigarra. Sino. O dois é sino. Água. Água. Cigarra. Sino. Água. Tá, cigarra. Sino. Água. Deixa eu colocar os dois headsets. O festival. Cigarra. Sino. Água. Festival. Cigarra. Sino. Água. Água. E pássaro. Floresta, né? É floresta. Floresta. Cigarro. Sina. Sino. Eu esqueci. Cigarro. Sina. Sino. Praia, né? Água. Festival. Floresta. Armou. Armou. Valeu, galera. É nóis. Minha filha. Tenho a resposta pra sua pergunta. Primeiro, então. Cigarra. Depois, sino. Depois, água. Depois, festival. Depois... Ok, eu errei. Você tá uma loucona? Vamos lá. Cigarra. Sino. Água. Festival. Floresta. O outro mundo diz que você, de fato, ouve as vozes do mundo natural. O outro mundo agora me permitiu chamar o ajudador. Deve chegar aqui a qualquer segundo. Quando você falar com o ajudador, o trem vai ficar de boa, eu acho. Eu não consigo mexer, mano. Ela vai sumir? O que são essas caixas? São minhas crianças. Eu sou somente uma amante de gatos. Tá bom que são gatos aí, ó. Você é loucona. O ajudador, mano. Estou aqui. Estou aqui traduzindo de forma... É aqui mesmo? É aqui mesmo, né? É. Caraca, velho. O que é esse cara aqui, mano? Você é o ajudador? Cara, eu tenho certeza. Eu já vi isso aqui em vários filmes, mano. A gente vai chegar nele e ele vai nos ensinar Kung Fu, mano. Vamos lá. Você é o ajudador? O que você tá falando? Quem é você? Espera um segundo. Eu conheço você. Você era um daqueles garotos que causavam problemas na escola. Ah, você não muda. Mr. Shimizu. Que nostalgia. Ele é o cara que me salvou de ter falhado na escola, né? Repetido de ano. Sem ele, eu não teria a mesma posição que eu tenho hoje na minha companhia. Na companhia, quer dizer. Mas, Sr. Shimizu, o que você está fazendo aqui tão tarde? Credo? Bom, é um hobby meu pegar o último trem antes de dormir. Estranho. Coisas nunca mudam, né? De qualquer forma, não é hora de ir pra uma reunião. Senhor! Esse trem não está parando por horas. E eu acho que esse trem nunca vai parar. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah, eu entendo. É ele que tá falando agora, né? Ok, escute com atenção, criança. Você deve sair desse trem antes que o trem chegue no final. Credo, o meu destino é no fim. E confie em mim, você não vai querer chegar até lá. Tem três paradas que você pode sair. Mas, você tem que escolher a certa. Vai ter uma melodia anunciando, tocando a cada parada. Quando você ouvir a mesma música que tocou quando você estava na estação, saia. Senão, eu não vou conseguir te ajudar depois. Então, seja bem esperto aqui, né? Nossa, eu não lembro da música da estação, mano. Caraca, eu não prestei atenção, velho. Não, não é essa que não. Não é essa que não. Eu vou ficar perto do senhorzinho lá, mano. Vai que ele bate nos bichos. Para de sorrir, cara. Vamos ouvir. Não, não é. Não é. Ele está dando risada à minha cara, mano. O senhorzinho luta Kung Fu, mano. O senhorzinho, ó. Ele está dando risada até. Ele não está nem aí, ó. Ele vai... É a próxima. É a próxima. Vamos lá, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que colocar... É essa, é essa. É essa. É essa aqui, velho. É essa aqui. É a terceira, mano. Eles fizeram na terceira, velho. É só confiar, mano. Eu ainda estou em dúvida com aquela primeira, hein. Não é nenhuma. Eu vou descer nessa. Foda-se. Eu vou descer nessa aqui, velho. Dá nada. Dá nada. Vamos embora. Confia. Confia. Vamos lá. Vai aparecer já o diabão na minha cara. Quer ver? Uh, passamos. Passamos, mano. Nossa, eu nunca te vi aqui, cara. Como é que você está, mano? Belezinha? Suave? Vamos embora. Eu tenho que pegar o trem. Ah, é. Cara, dá licença aí, viu? E aí? Parece que o seu cartão não está de boa, não, hein. Isso é estranho. Estava funcionando ontem. Você pode me deixar passar só dessa vez? Eu não quero perder o meu trem. Espera um minuto. Não nem pense em passar. Se o seu cartão não está funcionando, é melhor você comprar o ticket. Você não pode me ajudar a pegar um cartão novo? Não. Eu tenho que fazer isso durante o dia. Eu não posso te ajudar nesse horário. Então me dá um... Põe um ticket, cara. Vamos, cara. Eu quero comprar, então, mano. Vou embora. Aí dá game over, né? Tipo assim, ó. Cara, pelo amor de Deus, velho. Me ajuda aí, mano. Se for por aqui, ó. Dá pra pular, não? Será que eu tenho que ir embora mesmo? É isso? Ai, cacete. Nossa, eu assustei com... Essa parte é nova, hein? Essa parte aqui... Caraca, mano. O bagulho tá desertaço, né, velho? Olha isso, mano. Não, não. Tá escuro. Será que é pra eu comprar um bagulho daquele ali? Tá brilhando, né? Comprar um ticket? Ufa. Sim. Na moral, cara. Que se dane se você perder aquele trem, mano. Se eu sou esse cara, eu nunca mais voltava pra aquele trem lá, mano. Tá doido, velho. Acho que o cara do TIC quebrou a máquina pra as pessoas comprarem. Pra galera gastar a grana, né, mano? É verdade, velho. Pra galera lucrar em cima mesmo. Legal, vambora. Claro. Claro, agora o cara não tá aqui mais, ó. Tô com o ticket, cara. Onde que eu passo? Eu não manjo, cara. Eu não pego o metrô, velho. Eu não sei nem andar de metrô, mano. Ah, aí. É nóis. Passamos, passamos. Passamos. Opa, calma aí. Não vou nem no banheiro. Não vou nem no banheiro que o trem já chegou. Que isso? Que foi isso, mano? Tô te vendo, fia. Tô te vendo, fia. Eu não consigo correr pra lá. Beleza. Você é doido, velho. Vou andar de costas. Não vou virar, não, mano. Não vou virar. Não vou virar, velho. Corre! Corre, mano! O demônio tá vindo, moleque. Abra essa porta. Não dá pra abrir. Corre! Ela tá lá ainda. Chega, trem! Pelo amor de Deus, velho. Ela tá lá ainda. Ela tá lá ainda. Aconteceu. Tamo bem. Tamo bem. Ufa. Ufa. Tá bom. Tamo no trem. Tamo no trem aí. Então o negócio não é só no trem não, hein, cara. O trem leva a gente pro inferno. E o negócio é o inferno também. Tá, a moça não tá aqui ainda, né? A moça já foi pro céu, mano. A moça tá suavona. O problema é nóis. Você vai dormir ainda, cara? Você é sério mesmo? Vamos dormir, então. Vamos dormir. Vou começar a rezar em latim aqui, velho. Caraca, mano. Passa aí, então. Todo pai nosso e ave marinha em latim pra nós aí, cara. Pega lá aquele exorcismo dos irmãos Winchester, do sobrenatural, pra nós aí, cara. Como é que era mesmo, velho? Exorcizamos-te, homens espíritos imundos, homens satânicos potenciais. Contestos. Você deve estar de brincadeira comigo. Não tá parando de novo a vá. A vá que você achou que ia parar dessa vez. Isso não tá mais engraçado. Sério mesmo, cara? Sério mesmo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Legal. Vamos lá visitar. Vamos ver quem a gente vai encontrar dessa vez, hein, cara. Primeiro foi a menina pálida que tava legal. Depois, no outro dia, ela tava putona. Depois foi a menina que gosta de cuidar de gato, mas eu tenho certeza que aquilo lá são crianças sequestradas. Depois foi o tiozinho do Kung Fu, que foi o grande ajudador do dia. Ah, e teve o rapazinho dos gafanhotos ainda das cigarras lá, né? Só personagens carismáticos aqui no game. Maravilha. Vamos operar o trem. Ele tá aqui, vamos operar o trem, velho. Não tem erro, não tem erro. Os filmes já ensinaram pra gente. Você pega aquele negócio que faz assim, você faz assim, ó. Aí já era. O trem não está respondendo a nada que eu tô apertando. Tem um buraco de chave. Parece que eu preciso de uma chave pra operar. Maravilha. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Acho que já deu pra entender, né, que tá trancado. Que isso? Ô, cacete. Não, matou alguém. A gente matou alguém, mano. Meu Deus! Caraca, velho. Que que é isso, cara? Tá um pouco nojento. Nossa, ó. A gente pisa e foi até poça, velho. Tá bom. Tem uma poça flutuando aqui, tudo bem. Credo! A moça lá, mano. A moça que fica sentada lá, mano. O que é isso? Peguei um catavento, hein? Peguei um catavento. O cara da cigarra, velho. Tá no inferno, certeza. Cheguei em Silent Hill de trem aqui, pelo jeito. Tá, vamos lá. Beleza. Tô com um catavento, velho. Se vem algum bicho, já assopra aqui, ó. Quero só ver. Pô, tem uma garrafa aqui também, mano. Peguei a garrafa, hein, mano. Eu acho que ela vai causar mais dano, assim. Eu só acho, na verdade. A menininha sentada ali, mano. O cara falou que ela dormiu com o cara. Será que aquele ali é nóis? Ou será que é o pai verdadeiro dela? Sei lá, velho. Vocês ouviram? Vocês ouviram? O que é isso? O tio do Kung Fu? Tem aqui. Sapatos. Sai daqui, seu demônio. Tio! Me ouve aí, cara. Usa os seus golpes de Kung Fu. Quem que tá batendo, mano? Tá bom. Tá bom. Tranquilo. Tranquilo. É algum puzzle aqui, hein? Relacionado às... A menina tá com o catavento. A menina tá com o catavento ali, mano. Beleza. A menina tem o catavento. Tem a bebida, o catavento e o sapato, né? Que eu achei. Eu acho que tem um em cada vagão. Eu acho que deve ter um item em cada vagão. Beleza. Tá no upside dela. Tá no mundo invertido, né, velho? Nossa, esse cara me assusta, velho. Tá, deve ter alguma cigarra também. Eu acho que esse negócio aqui é da moça, né, mano? Tá aqui, moça. Seu sapato. Não? Bom, o catavento tava onde? O catavento tava pra cá? Que isso? Olha a caixa do cara, mano. A caixa de gafanhoto, velho. Esse aqui eu tenho certeza. Tá aqui, irmão? Como é que faz? Como é que faz? Deixa aqui? Aqui, ó. Beleza. Beleza. É isso mesmo. É um puzzle. É um puzzlezinho. Vamos começar do começo, né? Vamos lá pra frente lá, mano. Vamos começar do começo é boa, né? Legal. Vamos lá. Iniciando, então. Vamos olhar pra baixo, né? Porque os negócios tá... Nada. E... Nada. Nada. Colocamos esse negócio aqui. Tá certinho aqui. Nada. Cadê os negócios, velho? Qual o botão de inventário mesmo? Hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Eu sabia disso. É só um teste. Era um teste pra... Pra ver se... Vocês estavam espertos aí, ó. Parabéns ao... O que que é isso aqui? Peguei! Peguei a bengala do tio, mano. Peguei a bengala do tio lá, velho. O tio do Kung Fu, mano. Agora sim. Agora sim tá tudo certo. Vamos voltar do começo agora, porque eu não sei quem que é quem aqui. E... Eu vou ficar com essa bengala aqui, velho. Se aparece o diabo. E já... Será que essa mulher é o sapato mesmo? Eu vou ir nos mais certos primeiro. Eu vou ir nos mais certos aqui primeiro. Aqui é o... Quem que é esse cara, velho? Bom, tá segurando a garrafa ali, né? É. Tá a sua cerveja aí, cara. Tá ajudando do outro mundo. É nóis. Uma bengala nas costas deve doer. Quem é você? Ô, eu vou deixar o sapato pra você aqui, viu, moça? Tamo junto, viu? É nóis. É a única menina que tá aqui, né, mano? O sapato é feminino, velho. Aqui já é o negócio do cara. Beleza, beleza, beleza. Vamos indo. Não é aqui. Quem tá aqui? É a menininha com o catavento. Pronto. Agora temos só a bengala do tio. Easy piece. Pronto. E agora? Que isso? O que aconteceu? Loucura, mano. O que é esse barulho? Não vou olhar pra trás, mano. Não vou. Não vou. Mas o que é isso? O que? Vamos de volta. Pra sala do maquinista. A dica é, não olhe pra trás, nem olhe pros vidros ali, onde as pessoas estavam ali. Porque as pessoas podem estar todas fodidas agora, eu não quero saber. Pronto. Fiquei longe de mim. Tá, não era isso. Eu preciso achar a chave, mano. Olha esse barulho, mano. Olha esse barulho, mano. Tá vindo daqui, ó. Tá vindo daqui, ó. Ai, cacete. Caraca, que porra é essa, velho? Beleza. Chaves é na TV. Não é mais, né, mano? Os caras tiraram do ar, velho. Uh, caraca, aqui. Salve, tio. Vai me ensinar Kung Fu agora? Parece que você conseguiu. Esse não é o local pra você. Você vai precisar de uma corona pra casa. Mas eu não tenho uma casa. Não se preocupe. Só chamo de casa agora. Eles devem saber onde te pegar. Ligue pra eles agora, antes que você fique perdido nos trilhos. Ligar pra quem, cara? Não tem celular, não, mano. O senhor Miyagi. É verdade, velho. É o senhor Miyagi, mano. Dá pra comprar uma bebidinha aqui? Uma bebidinha aqui? Não, né? O que é isso? What the fuck? Ó, parece a casa nossa lá do outro jogo, lá da Convenience Store, ó. Mas aqui tá mais iluminado, né? Ligue pra eles antes, senão você vai se perder nos trilhos. Tem trilho aqui mesmo, cara. Vambora. A lua, velho. Vou virar um lobisomem, mano. Tem alguém ali, ó. Ah, não. É uma planta. Ah, tem um telefone, velho. Dá pra ligar pra alguém, mano. Beleza. Beleza, 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 beleza. Opa. Pode fechar aí, viu? Isso, obrigado. Obrigado. Esse telefone só aceita 10 e 100 coins, né? Eu tenho um de 10 e um de 50. Parece que eu só tenho uma chance. Mano, era aquele número, velho. Ele é aquele número que tava marcado lá no... No trem, velho. Eu não anotei, mano. E eu duvido que alguém aqui anotou também. É... Ah, não, não é não. Não, não, não. Ligo pra polícia, ligo pra estação de trem, ligo pro táxi, ligo pra um amigo, ligo pro chefe ou ligo pra um colega de trabalho. E aí, vocês decidem aí. Eu não me responsabilizo por quem eu vou ligar, não. Eu acho que eu vou ligar... Cara... Pra um táxi? Pra um táxi, vim aqui. Ô, rapaz, onde você tá? Eu tô, tipo... Faz igual a Angélica. Será que eu ligo pra um táxi? Se assim, vai de táxi. Vamos de táxi, então. Ligar pra um táxi é a coisa certa a se fazer. Obrigado por ligar pra Tsuru Táxi. Uma voz feminina. É bem raro. A maioria dos motoristas de táxi são homens. Eu queria uma corrida. Onde que eu devo te pegar? Bem, por onde eu consigo dizer aqui? No inferno. Será que você consegue chegar do ladinho de Silent Hill? Quase chegando em Racon City. Tipo, na parte do inferno mesmo. Será que tu consegue vir? Ah, eu tô numa estação chamada Kisaragi. Nunca ouvi falar. Que tipo de atitude é essa? Se você não conhece, por que você não procura? Posso pegar o seu nome, por favor? Eu sou o Tanaka. Kinsuke Tanaka. Senhor Tanaka? Você é da Eiko? Você é marido da Eiko Tanaka? Sim, mas... Ah, então você é. Eu sou Kaya, amiga da Eiko. Kaya é uma amiga da minha esposa desde a época da escola. Já faz dois anos desde o acidente. Eu acho que é hora de falar isso aqui. Mudou alguma coisa no cenário aqui, hein? Eiko ter se sentido bastante arrependido do que aconteceu no passado. Ela realmente não queria que o marido dela soubesse o passado. O que aconteceu no passado? Foi quando a gente tava na oitava série. Nosso grupo... Alô? Com o telefone desligou antes que ela pudesse explicar alguma coisa. Bom, pelo menos eu consegui deixar ela saber o nome do... Da estação. Mas por que que eu tô com a sensação de que ela não vai vir? Por que será, né? O que que a Eiko tava escondendo de mim? Não importa o segredo. Eu nunca vou odiar ela. Não tem outra... Outra chance, né? Eu acho que não tem outra escolha a não ser andar pelos trilhos. Quanto tempo isso vai durar? Ah, não aconteceu nada não, mano. O cara falou que era pra ligar pra alguém, senão a gente... É pra cá, é pra cá. Senão a gente ia ficar perdido, hein? Eu acho que a gente fez a escolha errada ali, mano. Eu acho que era pra ligar pra outra pessoa. Vai apagar as... As luzes... Não tem mais poste depois desse aqui não, hein? Claro, olha que delícia. Olha que delícia. Acho que era pra ligar pra um... O que é isso, velho? Perdido na estação. Que delícia. Corre. Game over. Será que eu fiz o final ruim do jogo? Puta, eu fiz o final ruim do jogo, mano. Que merda, velho. Que bosta, cara. Pra quem que era pra ligar, mano? Mas que merda. Caraca, eu fiz o final... Olha, eu gostaria que vocês lessem aí e digitassem o nome de todo mundo que criou o jogo aí, ó. Esse aqui é o... Horishi Takanaka. E tem o... Izuku Midoriya. Ah não, esse é do Boku no Hiro, né, mano? Então também tem o... Son Goku. Ah não, esse é do Dragon Ball. Também tem o... Uchiha Sasuke. Não, esse é do Naruto, né? Tá certo, tá certo. Bom, vou finalizar o vídeo aqui então. Você que tá assistindo pelo YouTube, saiba que a gente tem um canal na Twitch. Essa gameplay foi gravada ao vivo lá. Então dá uma olhadinha por lá. É... Twitch.tv barra Cafeteria Play. Vai lá que tá muito louco. Não esquece de dar like, se inscrever. E... Vai... Caramba, o pessoal escreveu realmente o nome. Caraca, o Ninja Pudim escreveu mesmo em chinês. Caraca, maluco. Vocês são... Nossa, velho. Que que é isso, cara? Então, gente, não esquece de ver o nosso podcast também. Cafeteria Cast. Vai dar uma olhadinha que tá muito louco. E, pessoal, um grande abraço pra todos vocês aí. Fui! Fui!